Um dia triste para o ouro brasileiro e para muitos brasileiros que curtiram esse cara que fez parte de tantas vidas. Morre Batoré, humorista e ator aos 61 anos. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando. Pois, gente, o ator, humorista Ivanildo Gomes Nogueira, de 61 anos, conhecido como Batoré, morreu nessa segunda-feira 10 em São Paulo. Ele estava com câncer. Batoré morreu numa UPA em Pirituba, zona norte da capital. As informações médicas foram repassadas pela família do ator. Ivanildo nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, e se mudou para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator, jogou futebol nas categorias de bases de times paulistas. Com seu principal personagem, Batoré, Ivanildo entregou o programa A Praça é Nossa, do SBT, em 2016. Foi contratado pela Globo e fez a novela Velho Chico, seu último trabalho na TV. Batoré também foi vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por dois mandatos. E deixa, assim, um legado de muita alegria no humor brasileiro e deixa, com certeza, muita saudade. Manda sua mensagem, compartilha, bloco social, notícias. Tchau, tchau.